O pastor Pérex, que está sendo investigado por um golpe de 3 milhões de reais contra fiéis, deixou o Roger e segue para o presídio. Eita! Vai ficar o padre e o pastor? É! O padre e o pastor? O pastor... Quem foi que liberou? Quem foi que pediu? Rapaz... Rapaz... Pronto, e aí, pensa o presídio abençoado? Temos um pastor e um padre. Olha aí, em nome de Jesus. Olha que coisa boa. Pronto, vai ficar o presídio santificado, né? Abençoado. Rapaz, o padre é gílio e o pastor? Olha, no caso do padre é gílio, está faltando prender os empresários, né? Empresário não. Abre aspas. Os maus empresários. Que a grande maioria são bons empresários. Os que venderam nota fiscal fria. O Gaeco já denunciou. Tem maus empresários que não estão dormindo em casa não. Quando dá seis horas da noite, se esconde. É! Sexta-feira teve um que ficou rodando com o carro. Desligou o celular, tirou o localizador. Com medo, é. Foi pra Dubai. Foi pra Cancun. Rapaz, eu só conheço dois países fora do Brasil. Foi a Argentina ali no... É tudo junto. É a tribo esponteira. Você dá um pulo... Tô na Argentina! Dá um pulo! Tô no Uruguai! No Paraguai. Pronto. Só que eu conheço esse. Eu nem passaporte eu tenho liso. Pra quem tem passaporte liso? Eu não tenho passaporte não. Entrei lá em Poeto, Guazú. Pra comer um atal no chouriço. Caro, viu? Olha, o dinheiro real. Lá vale um quilo do outro. Você é de quilo. E fui também pra cidade da Leste. É uma rua. Com todo respeito, né? Mas os empresários que comeram o dinheiro do padre lá do hospital... Olha, a gente tá assim... Não era nem pra falar o nome do hospital Padre Zé, né? Porque tá sujando, de certa forma, uma obra maravilhosa que eu sou doador. Agora, do meu pouquinho dinheiro, o cara ir pra Cancun, do meu dinheiro, cara... Eu comer, eu não posso ir. Mas da minha doação, ele foi. Cancun. Foi conhecer a Terra do Fogo. Em Sidney. Rapaz, tá aí vendo? E isso na Covid, na venda dos monitores, que era pra monitorar a oxigenação dos duetos. Bora, vai. Eu estou aqui no presídio Flósculo da Nóbrega, mais conhecido como o presídio do Roger, que fica aqui no Roger. Era esse local onde estava o pastor Péricles. Eu digo estava, porque na última sexta-feira, dia 15, o pastor Péricles foi transferido para o presídio especial de Mangabeira. Ele foi colocado numa cela, frente a frente, com o padre Egídio. Ele está lá no bairro do Valentina, no presídio especial, numa cela, sozinho, frente a frente, com o padre Egídio, que está na outra cela, sozinho. Agora, o detalhe que chama a atenção. Um advogado que não tinha nada a ver com o pastor Péricles, que sequer tinha procuração nos autos, fez o pedido ao Tribunal de Justiça da Paraíba pela transferência do pastor. O desembargador, sequer comunicou ao advogado habilitado do pastor Péricles, o doutor Robério, que está profundamente contrariado. O desembargador solicitou informações ao juízo de Mangabeira, o doutor Isaac, que ao receber o pedido de informações, já decidiu, comunicando aqui ao presídio do Roger, a transferência do pastor Péricles, que queria ficar aqui. Porque lá em Mangabeira, apesar de ser um presídio especial, o pastor disse para seu advogado que aqui ele estava no meio das pessoas comuns. Ele disse que não queria privilégio. Ele já estava pregando aqui, muito querido aqui, fazendo oração. Tinha formado um grupo de oração, já tinha convertido vários presos. E imediatamente o doutor Robério, ele vai, já solicitou ao juiz a volta do pastor Péricles. Ele quer que o pastor Péricles volte para cá, onde ele estava convertendo alguns presos aqui no Roger. Ele também disse que vai comunicar a comissão de ética sobre o deslize do advogado Renato Gomes de Lacerda Alves. Ele entrou no processo sem procuração, sem autorização da família do pastor e fez essa solicitação. A informação que eu tive do advogado é que o pastor está chorando muito, pedindo para voltar para cá. Ele disse que não quer esse privilégio de ficar no presídio especial. Ele disse que quer ficar, como todo brasileiro, num presídio comum aqui, onde ele está pregando e convertendo os irmãos a Deus, a religiosidade. E teve, inclusive, até um preso que foi curado do andor que tinha. O pastor Péricles fez uma oração e isso foi revelado em nosso programa de rádio, na Rádio Arapuã FM. Portanto, a novidade é essa. O pastor não está mais aqui, está no Valentina, no presídio especial, e o advogado já pediu que ele volte para cá. Vamos aguardar aí a decisão do Poder Judiciário. E só o Brasil mesmo, né? Isso só acontece no Brasil. Não acontece no outro canto, não. Não, 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 não. Ai, Jesus do céu.